O Café com TV está de volta e agora para fazer uma análise do mercado sobre essa alta no preço do café. Nossa equipe conversou com especialistas. De acordo com a média mensal do indicador de preço da OIC, a Organização Internacional do Café, o valor da saca teve um aumento de 10,1% em novembro, atingindo 107,23 centavos de dólar por libra peso em relação ao mês passado. Um aumento oportuno, de acordo com o presidente do Centro do Comércio do Café, já que este ano a cafeicultura passou por preços baixos. Eu acho que toda informação que o produtor puder obter é bom para os seus negócios. Dizer se ele deve vender ou não é muito difícil, mas eu como produtor também, eu acho que o produtor deve aproveitar os bons momentos, já que ele tem os custos na mão apurados, eu acho que ele deve ir realizando os negócios e fazendo as travas. Ainda de acordo com o relatório da OIC, todos os tipos de café tiveram aumentos em novembro. O que teve o maior aumento foi o café natural brasileiro, que subiu 12,1% e chegou a 109,94 centavos de dólar por libra peso. É mercado ajudando, subindo, isso é bom para o produtor, é bom para a comercialização, deslancha um pouco mais. O mercado está operando tecnicamente, fundos comprando, não existe outros motivos para que o mercado esteja nessa situação. Então os motivos reais que nós temos hoje, que é bom, os fundos estão operando fortemente na base de compra. Então está fazendo a nova orca subir, o dólar caindo um pouquinho, mas mesmo assim está sendo muito bom para o produtor. Outros preços, como o dos robustas, aumentaram 6,8% no comparativo mensal, para 73,28 centavos de dólar por libra peso. Mesmo com o aumento, a OIC manteve a estimativa do pequeno déficit global de cerca de 502 mil sacas de café ano, de 2019 a 2020. No caso, você acredita que nos próximos meses ainda teremos novidades positivas aí no mercado café? Não, não dá para falar porque fundo opera bolsa graficamente, seja em determinado momento eles vão sair vendendo, outros momentos comprando. Então é muito difícil fazer esse tipo de previsão. Eu acho que o produtor tem que aproveitar os momentos bons do mercado, realizar negócios, ir vendendo, não especular com o mercado, isso é muito importante.